Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Marilene e sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma peça para o Natal, que é uma capa de suplá. Eu comprei um MDF, né? Eu pedi para cortar numa lojinha de madeira no tamanho 35 por 35 e vocês podem também fazer menor se quiser, né? Depende do tamanho do prato que vocês vão usar. Então aqui eu comprei um tecido, olha, esse tecido vermelho de Natal, né? A gente vai precisar aqui de um tecido que é um estampado de Natal, um viés, né? Mais ou menos na cor ou pode ser diferente que vai ficar do lado avesso. Nós vamos precisar de fita para amarrar ou lã, né? Isso. Então eu vou explicar aqui como que a gente pode cortar redondo. Vou virar aqui o meu tecido do lado avesso, né? Do lado branco, para eu poder marcar, né? E aí eu vou medir. Como tem 35 por 35, eu vou cortar 45 por 45 esse tecido. Então eu vou aqui, ó, com uma agulha, uma agulha dessas maiores, ó, tá vendo? Eu amarrei um pedacinho de lã, né? E eu vou contar a metade. Então 45 dividido por dois vai dar mais ou menos 22,5, 23 centímetros. Eu vou marcar aqui, ó, vou dobrar o tecido aqui, vai dar dois, duas capas de suplato. Então eu vou colocar aqui, ó, no meio, né? Vou marcar aqui 22 centímetros na minha linha, ó, vou marcar da agulha, né? Onde tá a linha ou a lã, eu vou marcar aqui 22 centímetros. Então mais ou menos aqui, certo? E eu vou amarrar uma caneta bem aqui, ó. A linha eu vou amarrar aqui na pontinha da caneta, tá vendo? Se vocês quiserem também, pode tá fazendo de outra forma. Eu achei essa forma bem fácil de fazer e vai ficar bem redondinho mesmo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no centro, né, nesse espaço de mais ou menos 50, 60 centímetros, que tá aqui um pouquinho maior da medida que eu vou usar. e eu vou fazer tipo um compasso, olha, gente. Vou marcar aqui com a caneta uma forma redonda, ó, em formato redondo, circular. E vou marcando aqui, ó, todinha a minha volta. Eu seguro aqui nesse eixo, né? Ó, eu volto aqui e vou encontrar outra ponta ali, olha que legal. Tá dando pra ver aí? Tá dando pra ver aí? Pronto, gente, ó, cortei circular, né? Se quiser passar mais uma vezinha, eu vou, ó, eu vou medir aqui, ó, pra ver se cortou tudo certinho. E vou cortar meu tecido. Vou aqui na ponta, pra não desperdiçar, né, você pode colocar mais pra, mais pras extremidades do tecido. E aqui eu vou tirar dois, duas capinhas. Muito fácil de fazer, gente. Vale a pena deixar sua mesa bem bonita e decorada no Natal. Se vocês não tiverem o MDF, também pode fazer com papelão duro, que não esteja amassado, nem dobrado. O ideal é pra que ele não se movimente e colocar um alfinete. Até esqueci de colocar, mas aí facilita pro corte. Há possibilidade de colocar o elástico também, um elástico fininho. Só que, geralmente, ele fica frouxo. Com a fita, a gente vai poder ajustar do tamanho que a gente quer. Então, você vai poder ajustar bem apertadinho, ele vai ficar bem uniforme. Vamos lá. Aqui, ó, já tô com a capinha pronta, né? Já saíram duas. Vou lá pra máquina agora e vou passar o viés. Vou mostrar pra vocês como que eu vou passar o viés lá. Então, bora lá. Então, pessoal, aqui eu tô com o viés. Tá vendo? O viés de dois centímetros, né? Então, eu abri ele e vou dar uma dobradinha aqui nessa parte, no começo. Vou dobrar mais uma vez, ó. De modo que a gente tire essa dobrinha que tem do viés, sabe? Que vem do fabricante. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Não tem lugar certo, como é circular, você pode colocar em qualquer lugar. Vamos costurar aqui nessa beiradinha. Modo certo de fazer é com viés mesmo. Porque se você colocar o tecido, o tecido não vai acompanhar esse formato de círculo, né? E aí vai fazer um defeitinho. Então, o melhor mesmo é comprar esse viés aqui, o mais largo, né? O de dois centímetros. E dá certinho. E aí vai fazer um defeito. O que vai fazer um defeito. E aí vai fazer um defeito. Olha, aqui eu já estou quase terminando, então, eu vou cortar um centímetro a mais dessa parte aqui que eu dobrei, né? Então, vou cortar, ó, tá vendo que ele cruzou a mais um centímetro? Aí, eu vou contornar ainda, né? Quando chegar aqui na ponta, eu vou fazer uma dobrinha, ó, e deixar meio centímetro, tá? Somente meio centímetro. E vou terminar aqui a minha costura. Agora, você pode passar um zigue-zague na ponta ou um overlock, né? Eu vou passar um overlock para o acabamento ficar bem legal. Eu vou passar um zigue-zague. Amém. Amém. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, o acabamento. Então, aqui eu já tô com o suplá praticamente pronto. Só falta agora eu passar uma fitinha em volta. Então, eu peguei um alfinetinho, né, desses de tipo de fralda. Vou colocar aqui, ó, na ponta da minha fita. E vou começar a passar. E aí Bem parecido com uma touquinha de banho, né, pessoal? Ó, se fosse de plástico já serviria. Ela vai ficando, é, assim, franzidinha, né? Aí eu vou ajeitando aqui. Pessoal, aqui, olha, eu já deixei aqui mais ou menos uns 30 centímetros de fitinha, né? E eu vou vestir aqui o meu suplá. Vamos ver no que deu. Deixa eu colocar aqui, ó, e vai ajustando. Aqui você aperta, olha, o tanto que você quer, né? Mais justinho, mais folgado. Mas o certo mesmo é apertar bem justinho, tá? Eu coloquei numa fitinha de outra cor, que é pra vocês verem como é que a gente passa essa fita. Então, aqui, ó, eu vou cortar e vou virar pra mostrar pra vocês. Olha só que legal. Nosso suplá tá pronto, agora vamos fazer o jogo americano. Então, pessoal, olha aqui, ficou super legal, ó. Agora a gente vai fazer um jogo americano pra combinar, né? Aqui em cima eu vou colocar o prato. Mas essa é uma ideia super fácil de decorar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal e ative a notificação do sininho pra receber todos os vídeos aí. Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!